Bom dia, bom dia, hoje é dia 8 de outubro de 2019, é o campeão, o rei coroado, renomado aí por toda a sociedade do YouTube, sociedade do grupo de WhatsApp e os intermedores criadores do passeio do meu Brasil, pessoal de Alagoas, do Ceará, do Pernambuco, do Rio Grande do Norte, da Paraíba, do Sergipe, valeu campeão, rei neomado, obrigado, coroado ao testado pelo povo, aprovado, garganta pesada viu, não repita não tá aqui.